Olá, hoje vamos falar da nossa antena aqui, base magnética, tá bom? É a base magnética com o imão mais potente do mercado, tá? Ela vai com um anel de borracha, né? Uma tintura de borracha que permite grudar no veículo até 200 km por hora e não derrapar, tá bom? Ela vem com parafusos expostos de aço inox, um anel aqui de alumínio com pintura eletrostática, né? Oxpo, nossa antena Dual Band, fabricação nacional, base de latão niquelado, haste de aço inox, tá? Dual Band. E agora com o vareto aqui, ó, com a ponteira aqui, tá bom? Ponteira em alumínio. Qual que é a pegada da nossa base magnética? Às vezes o cabo quebra aqui na ponta, você tem que condenar a base inteira. Com essa versão, não. Você rosqueia o conector aqui de 90 graus, né? Vou te soltar a antena aqui pra gente verificar aqui. Eu tava planejado, tá meio apertado aqui. Aqui, ó, você rosqueia aqui, né? O conector de 90 graus. E o cabo, você usa o tamanho que desejar e com a ponta que desejar para o seu rádio, tá? Vai com o cabo aqui RG58 e vendemos algumas medidas, 4 metros, 5 metros, 6, 10, 15 metros. Ou você compra somente a base, né? Sem o cabo. E você monta o cabo ao seu gosto aí. No caso, já tem o cabo, tá bom? Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Produto aqui, a prova de raio ultravioleta. Bem acabado, ó. Tecnologia nacional, porque quem tá entrando aqui, entra forte, né? Senão nem consegue se estabilizar no mercado. O imã aqui, ó, o mais forte da categoria. Pode ficar uma bitola de imã gigantesca. Feita sobre encomenda, tá? Pra nossa empresa. E uma pintura aqui, ó, de borracha. Aderente ao imã, que não deixa, né, riscar o veículo, né? E permanece aqui, ó. Grudar no veículo e estabilizar, não deixar correr, tá bom? Meu, muito obrigado por ver nossos vídeos, ó. Inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários. Vamos deixar alguns testes pra frente do retranol da nossa antena. Ou outros vídeos, se quiser ver aí no nosso canal, tá bom? Meu, muito obrigado, um abraço e até a próxima aí. E siga nossos vídeos também pra antenas de rádio fixo, né? Antena pra uso fixo pra rádios móveis e portáteis. Tá lá o fundo que a gente vai falar delas aí, no próximo vídeo aí. Um abraço e até a próxima aí. Um abraço e até a próxima aí. Um abraço e até a próxima aí. E aí Um abraço e até a próxima aí. Um abraço e até a próxima. 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 Olá. Um abraço e até a próxima. 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 Tchau. meu muito obrigado e até a próxima. e até a próxima. um abraço e até a próxima. e até a próxima. Olá pessoal. um abraço e até a próxima. um abraço e até a próxima. e 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 aí pessoal. e aí. e aí. e aí. e aí. e aí. e aí. e aí.